Às 6h45, tem Gaeco nas ruas, Gabriel! Atenção à Polícia Federal, ou melhor, o Gaeco está nesse momento da Prefeitura de São José dos Ramos, na região de Itabaiana, que está sendo alvo de uma operação do Grupo de Atuação contra o Crime Organizado, o Gaeco, na manhã desta quarta-feira. A ação tem como objetivo apurar as práticas de fraude em licitação, desvios de recursos públicos e falsidade de documento no âmbito da administração municipal. Estão sendo investigados contratos de pagamentos efetuados pela atual gestão a empresas pertencentes de fato. Dividem comigo aí a primeira-dama e a secretária de Finanças do município. De acordo com os levantamentos realizados até o momento, uma das empresas, a Imperial Roach Restaurantes e Recepções, foi contratada mediante a processo de licitação em que a única participante, ou sem licitação, recebendo entre os anos de 2021 e 2022, o montante de R$ 212 mil da Prefeitura por supostos serviços de buffet e decoração de eventos. Segundo as investigações, as empresas foram formalmente constituídas em nome de pessoas interpostas e estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, como também na sede das empresas e na Prefeitura de São José dos Amos. Portanto, polícia agora, nesse momento, o GAECO do Ministério Público da Paraíba, apurando uma denúncia de que uma empresa que presta serviço ao município, que durante um período de dois anos recebeu aproximadamente R$ 200 mil por serviços prestados, há um indício de fraude na investigação, melhor, na licitação, segundo a denúncia do GAECO do Ministério Público. Há uma linha de investigação aprontando aí que houve uma fraude nesse processo licitatório e por essa razão a polícia está lá agora com o GAECO do Ministério Público na cidade de São José dos Amos. Nós estamos, inclusive, aqui à disposição, caso queira falar conosco a gestão de São José dos Amos. E aí